pela tua companhia. Olha só, gente, nós falamos aqui ontem, né, sobre esse tempo seco em Três Lagoas, a gente acabou de falar agora, inclusive, umidade relativa do ar baixíssima na cidade e isso tem causado diversos problemas para a vida e também para a natureza. O nosso repórter, o Sidney Cardoso, ele conversou com o biólogo da Secretaria do Meio Ambiente, que atua aí nas ações para ajudar os animais que habitam a Lagoa Maior, as capivaras. Ontem nós falamos aqui que as capivaras estavam encontrando dificuldades para se alimentar, né, a grama está seca, o repórter Sidney Cardoso tem informações para a gente das ações que têm sido realizadas ali na Lagoa para alimentar esses animais. Sidney. O reflexo do tempo seco não afeta somente a saúde das pessoas, mas também as capivaras que vivem aqui na Lagoa Maior, em Três Lagoas. E para falar sobre esse assunto e de como esse tempo também afeta no alimento delas, eu estou aqui com o biólogo Flávio Fardim, que é responsável pelo manejo das capivaras aqui em Três Lagoas. Flávio, quantas capivaras vivem atualmente aqui em Três Lagoas, na Lagoa Maior, e como esse tempo afeta no alimento delas? Certo. Hoje a gente tem aqui na Lagoa Maior em torno de 150 animais, a gente faz um monitoramento mensal, né, que consiste na contagem de todos os animais que são visualizados. Então, essa época seca afeta diretamente na disponibilidade de alimento, porque ela se alimenta dos gramados que tem aqui ao redor da Lagoa. Então, mais próximo à água, você tem uma grama ali que fica sempre verdinha, mas mais afastado, essa grama ela vem a secar. Então, a gente faz aí o que o pessoal está vendo nessa alimentação complementar, né, a gente fornece cana para as capivaras, para justamente evitar que esses animais saiam pela cidade em busca de alimento, porque é muito comum o pessoal nessa época de seca, que a alimentação aqui é bem diminuída na Lagoa, ver os animais andando pela cidade, em praças, onde tem grama, ou então até mesmo em quintais, onde tem algum tipo de vegetação que pode servir como alimento para elas. Que podem causar que tipo de problemas para os proprietários e até para elas, né, ocorre um risco de elas serem atropeladas? Isso, o problema que os animais têm quando eles deixam aqui a Lagoa, né, que mas esse é um tráfico também que está de forma errada. Então, aqui elas estão seguras. A partir do momento que elas deixam a Lagoa em busca de alimento, né, elas acabam sendo vítimas aí de atropelamentos, né, causando acidentes, né, então interfere na saúde das pessoas, né, que acabam causando acidentes e até mesmo dos animais, principalmente, né, que acabam indo a óbito em decorrência dos acidentes. Esse período seco é em decorrência também da estiagem, né, que ocorre todo ano. Então, a Prefeitura, ela exerce algum tipo de trabalho aí para ajudar a recompor esse alimento e também ajudar no remanejo delas? Isso, a gente faz, como eu te falei, a gente faz monitoramento, né, a gente faz essa alimentação complementar e acompanha o como que as capivares se comportam, mesmo com esse alimento disponível, verificando se mesmo com o alimento elas estão deixando a Lagoa, né. Então, se isso ocorrer, então, mesmo dando a alimentação complementar, os animais deixam o local, a gente avalia a possibilidade de levar esses animais para áreas naturais, né, hoje o município, ele tem uma autorização do Ibama para fazer o manejo. O que é esse manejo? É a translocação, onde parte das capivares da Lagoa Maior podem ser levadas, né, para uma área de vegetação natural que hoje o local autorizado é o Parque Natural Municipal do Pombo. Existe uma quantidade limite de capivares para conviverem aqui na Lagoa Maior? A quantidade limite é o que a gente tem acompanhado de comportamento. Então, por exemplo, quando o momento em que teve mais capivares aqui na Lagoa Maior foi mais ou menos uns 5, 6 anos atrás, que a gente tinha em torno de 180 animais, que era 30 a mais do que nós temos hoje. E naquela época era muito comum os animais saírem por toda a cidade, invadindo hortas, quintais, até mesmo o comércio, né, uma procura de alimento. Então, naquele momento, a gente conseguiu uma licença do Ibama, que está válida até hoje, né, a gente pediu a renovação dela, já temos, já estamos em posse dessa licença. E naquele momento, com aquele número, se instaurou aqui uma situação bem caótica, que os animais deixavam a Lagoa em grande número. Hoje, apesar de ter 30 animais a menos, e apesar da seca, a condição de menos alimento, os animais saem, mas não com tanta frequência. Mas isso já é um sinal de alerta de que, muito em breve, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Ou seja, existe a possibilidade de nós retirarmos parte dos animais e levarmos até o Parque do Pombo. Perfeito, Flávio. Então, para finalizar, essas capivares são consideradas também já um patrimônio aqui, né, de Três Lagoas, até como atração turística. Então, o que é necessário aí, uma ação aí, para que elas consigam continuar vivendo aqui em harmonia com as pessoas? É, a gente, as capivares acabaram sendo um símbolo, né, aqui da nossa Lagoa Maior, de própria Três Lagoas. O pessoal vem aqui, quer ver as capivares. Antigamente, quando tinha jacaré na lagoa, o pessoal vinha, queria ver os jacarés, né, então, a gente sabe que é uma necessidade a gente conviver com esses animais, né, é o ambiente deles. Naturalmente, eles ocorrem em regiões que tem as lagoas, que tem rios. Então, aqui na Lagoa Maior, eles não têm predadores para controlar o número desses animais. Então, eles vão aumentando até que o ambiente comporta, né. Então, acho que o mais importante é a gente ter essa, uma relação que os animais estão aqui, é o ambiente deles. A gente está aqui para observá-los à distância, sem tocar os animais, sem se aproximar tanto, né. Se o animal está atravessando a pista, espera, ele não vai ficar ali o tempo todo, né. Ele sempre está ou indo para a lagoa ou buscando alimento. Então, para a gente não ter problemas, porque os animais, eles têm um instinto de defesa. Se alguém se aproxima, às vezes pode ser uma mãe que está com o filhote, né, uma capivara mãe que está com o filhote. E ela vai defender a cria dela. Então, já houve situações em que teve casos que a pessoa se aproximou e o animal avançou na pessoa, bem em direção à pessoa. Então, é essencial que cada um respeite ali o seu espaço no convívio harmônico. Perfeito, Flávio. Muito obrigado pelas informações. Então, essas são as orientações de pesquisadores e também do pessoal da Prefeitura, do meio ambiente, para atuar aí na ajuda da alimentação das capivárias, para que elas convivam em harmonia com as pessoas aqui em Traslagoas. Eu volto com vocês aos estúdios. Então, vamos lá.